Notícia de última hora. Um OVNI foi fotografado hoje dia 18 de junho, por volta das 15 horas, sobrevoando Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Brasil. Uma mulher estava passeando e observou um objeto estranho, grande e preto voando perto do Cristo Redentor. A mulher estava sozinha no local e ficou assustada com o objeto, decidindo fotografá-lo. A mulher conseguiu tirar uma fotografia antes de o objeto desaparecer em 10 segundos. Nem queria acreditar no que tinha visto. A fotografia está sendo partilhada na internet e muitas pessoas acham que é falsa, mas a mulher afirma que é 100% verdadeira e que nunca tinha visto nada assim na vida. O caso está sendo estudado e mais informações serão dadas em breve. Um caso destes já não acontece há muito tempo e pessoas estão ficando preocupadas. Será que os alienígenas estão preparando um ataque à Terra?